Olá, graças e paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Paulo, esse é um canal onde eu conto algumas ilustrações e também faço alguns estudos bíblicos. Nós estamos estudando já há alguns meses Gênesis capítulo 1. Esse é o décimo segundo vídeo aqui dessa série de vídeos sobre Gênesis capítulo 1. E nós estamos estudando o versículo 26. Diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos, Deus disse façamos. E a pergunta é, com quem Deus estava falando? Há uma teoria de que Deus estivesse falando com os anjos no céu e com outros seres celestiais. Pessoal, é o seguinte, anjos, seres celestiais, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas essa doutrina ou essa teoria cai por terra no versículo 27, quando diz assim, E Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus não poderia estar falando com os anjos, nem com outros seres celestiais. Mas com quem Deus estava falando? A resposta mais provável é que Deus estivesse falando com as outras pessoas da trindade. E talvez você diga assim, pera, 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 pera aí, pastor Paulo, não existe a palavra trindade na Bíblia. Realmente é verdade, a palavra trindade não está em nenhum lugar de Gênesis Apocalipse, Porém, nós conseguimos entender de Gênesis Apocalipse, estudando a palavra de Deus, Que Deus se revela em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a revelação de Deus em três pessoas Não é uma coisa chamada de modalismo. Tem algumas pessoas que acreditam que Deus é como se fosse um ator Que uma hora ele se revela, ele está aparecendo como Deus Pai E daqui a pouco ele mesmo muda e aparece como Deus Filho E daqui a pouco ele muda e aparece como Espírito Santo Mas isso não é real. São três pessoas distintas que formam Deus. Que formam a pessoa de Deus. Gente, é assim ó Eu sei que é difícil compreender a nossa mera capacidade cognitiva A nossa pequena inteligência das coisas Eu sei que a gente aprendeu na física de que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço Porém, Deus na sua essência é um Mas na sua personalidade ele é três Eu não tenho o intuito aqui de fazer um estudo aprofundado sobre a trindade E buscar os textos bíblicos Na verdade, existe muito conteúdo bom aqui na internet Até no Youtube mesmo Se você procurar, você vai encontrar bons estudos falando sobre a trindade Mas eu queria só ressaltar uns três versículos, ok? Três versículos que estão em Gênesis Que estão em Gênesis e que nos dão o entendimento de Deus na sua pluralidade O primeiro versículo é Gênesis 1 e 1 Gênesis capítulo 1 e 1 diz no hebraico Berishit Barah Elohim No princípio criou Deus Só que Elohim Elohim É Deus no plural Porque Deus no singular é El Elohim É Deus no plural Ou seja, Deus está na sua pluralidade Deus está se revelando Não como uma só pessoa Mas como mais pessoas, ok? Segundo lugar É o texto de Gênesis capítulo 2 e versículo 24 Esse texto é muito interessante Quando Deus fala o seguinte Quando a Bíblia fala o seguinte Portanto, né? Deus fala pra Adão Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe E apegar-se-á a sua mulher E os dois serão uma carne Uma carne Essa palavra uma carne Uma No hebraico é um termo errad Vai aparecer aqui Errad Que significa uma unidade composta Os dois, dois Que serão uma só carne Deu mais ou menos pra entender? Dois E agora os dois Os dois Homem e mulher Serão uma só carne Então errad Significa uma unidade composta Essa mesma palavra Errad no hebraico Aparece uma outra vez Em Deuteronômio capítulo 6 E versículo 4 Que diz assim Ouve ó Israel O Senhor teu Deus É o único Deus Então essa palavra único É errad Que significa uma unidade composta Ouve ó Israel O Senhor teu Deus É o único Deus Errad Único Deus Unidade composta É diferente Quando diz Lá em Gênesis capítulo 22 Deus falando pra Abraão Dizendo Abraão Pega o teu filho O teu único filho Essa palavra único Aqui no hebraico É Yahid Que significa uma unidade absoluta Uma unidade absoluta Yahid Aparece aqui Uma unidade absoluta Já irrad Que é único Que aparece em Deuteronômio 6 e 4 Significa uma unidade composta Um outro texto de Gênesis capítulo 11 Versículo 7 Onde Deus fala Venham Desçamos E confundamos A língua dos homens Deus está falando no plural Deus está falando Venham Desçamos E confundamos A língua dos homens Ou seja Deus estava falando Com as outras duas pessoas Da trindade Que era o filho E o Espírito Santo Alguém pergunta assim Por que é que Deus Não revelou isso De forma muito clara No Antigo Testamento Por que que As outras duas pessoas Que era o filho E o Espírito Santo São revelados No Novo Testamento Mas são Mostrados de forma Mais obscura No Antigo Testamento Veja bem O Antigo Testamento Mostra que As civilizações Antigas Eram extremamente Politeístas Ou seja Deus Precisava se revelar A Israel Como um Porém Deus Ele se revela Para a humanidade Como três pessoas Existem algumas analogias Existem algo Que a gente possa Comparar Comparar Assim de uma forma Mais Bem distante Certo Para a gente tentar Entender A trindade Quer ver uma coisa Você já tem Já usou Shampoo O shampoo 3 em 1 Que é shampoo Condicionador E anticaspa São três elementos Em um só produto Um shampoo 3 em 1 Por exemplo Um triângulo Certo Um triângulo Que são três retas Iguais Que compõem Um único triângulo Por exemplo Um átomo Um átomo Ele é composto Por elétrons Prótons E nêutrons A água Ela Pode mudar O seu estado Para O seu estado Líquido Sólido E gasoso Então É a mesma água Porém Em três estados Diferentes Líquido Sólido Como gelo E gasoso Como o vapor Bom Como eu falei Esse vídeo Não tem a intenção De trazer um estudo Aprofundado Sobre a trindade Mas Eu vou deixar Alguns links Aqui na descrição Do vídeo De outros vídeos Interessantes De outras pessoas Falando sobre a trindade Clica aí embaixo Para você Para você Assistir a esses vídeos Se você gostou Clica em um joinha Aqui embaixo Deixa um like Aqui embaixo E se inscreve no canal Se você está passando aqui Pela primeira vez Obrigado Deus te abençoe Fica na paz Um forte abraço Graça e paz Tchau Tchau